Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera eu vim trazer a nova atualização da anime supremo universo Basicamente essa atualização, além de corrigir bugs, que até ainda corrigiu 100% Eu vou brigar com o Yigulu galera, pode brigar com eles nos comentários aí Eu deixo, pode brigar com eles aí nos comentários, eu deixo Galera, alguns modos ainda estão bugados, mas outros foram adicionados Foi adicionado novas roupas, basicamente parece que foi arrumado os bugs da versão 1.19 Porque pra quem não sabe, 1.19 não tava mostrando todos os itens Eu não sei dizer, talvez isso esteja errado, que foi arrumado Eu vou ainda verificar né, não deu pra ver tudo 100% Mas galera, pra quem não sabe, é um addon boa, tem vários animes diferentes Tem um monte de animes diferentes e tal, além de vários modos Muito modo mesmo diferente de vários animes Eu espero que vocês gostem aí do vídeo galera, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Se não for inscrito, compartilhar o vídeo com todo mundo, eu vou estar explicando e mostrando um pouco Se você é fã de anime, veja o vídeo todo, confira a addon se vai gostar ou não do estilo da addon em si Então veja, assista o vídeo todo, pra depois tá baixando e tirando suas próprias conclusões Então bora pro vídeo e vamos nessa galera Primeiro de tudo, temos o menu inicial, que é basicamente um menu explicando sobre as look blocks Explicando os itens que podem vir e a raridade de cada um dos itens E também tá explicando um pouco sobre o shopping da addon Como é que o shopping funciona, cada um dos itens, como é que você consegue, deixa eu ver esse daqui Se eu troco por TP, eu acho que eu troco por TP esses itens aqui Eu acho que esse daqui é o shopping que eu posso estar trocando por TP E aqui é cada uma das raridades Você vai começar com 4, 4, 4, eu até engano aqui 4 look blocks Tendo o primeiro a do stand Podendo ganhar o stand Nossa, ganhei o stand do Jill, legal Ganhando sua arma A arma ainda tá bugada, ele não arrumou da arma, mas tá Ganhando também um modo de um anime aleatório Eu ganhei o Grimório do Yuno, galera, basicamente Você não tem magia Você agora tem magia E por último, ganhando uma roupa aqui Que eu ganhei a roupa do Tokyo Ghoul, galera, basicamente Essas são suas 4 look blocks que vocês vão ganhar Eu basicamente ia começar desse jeito Com o poder do Yuno O poder de parar o tempo, basicamente, do Jill E roubadíssimo aqui, galera Vamos testar assim rapidamente Eu vou testar aqui com um mob Que esse bicho feio Feio que só dói, véi Um hit o bichinho já era, véi Você vê a minha situação, galera É um hit só De tão forte que é a situação minha Porque o stand do Jill é roubado, galera O stand do Jill é roubado Deixa eu mostrar pra vocês como é roubado Olha lá, tá aí entre os super secretos Só não é mais roubado do que aquele todo dourado Então ele é um, ele é tipo assim Como se fosse uma fruta lendária Não épica Ou uma fruta épica Olha, eu não boto de frente com o Goku Mas eu boto de frente com os outros mob Vocês entenderam muito bem Mas tá, vou mostrar um pouco da Adam pra vocês Aqui, vou mostrar a Adam tudo, na verdade E tal, aqui pra vocês Eu queria tirar esse Grimório, mas não tô conseguindo tirar Mas tá Temos também o Grimório do Aço de Antimagia Aqui, ó, pra você poder utilizar Só que eu não consigo colocar Porque eu tô com o Jako do Yuno E se você colocar ele, você já não tira Tem aqui os poderes de habilidade do Asta e do Yuno Também, pra vocês poderem utilizar Tem aqui o poder anti-magia Evolução, forma 2 E a forma completa despertada Tem o modo Elfo de uma forma O modo Elfo incompleto E o modo Elfo completa 100% do poder do modo Elfo Galera, basicamente É, se eu equipar de novo Eu acho que Buu desaparece É, tem que equipar de novo esses modos Mas tá Além disso, temos aqui os poderes do nosso querido Ichigo Kurosaki E suas formas de Vasco Lorde aqui Tem o olho do Ichigo Tem aqui o modo Getsuko Atenso final Aí tem essa transformação que eu não sei o que é O modo quase completo Aqui tem o poder do Rollo misturado com o Bankai Mistura muito top O Bankai dele Esse modo aqui que eu não sei É o modo Full Blind Full Blind, eu acho que é O metade da máscara E o modo máscara completa aqui Temos também as evoluções de Vasco Lorde aqui Pra você também poder utilizar, ó Tem aqui, ó O Vasco Lorde E tem aqui as máscaras completas do Ichigo E aqui o Vasco Lorde Supremo aqui E tem essa forma aqui também Temos aqui o One for All versão maligna 100%, 75%, 50% e 25% E tem o One for All normal, galera Basicamente Eu não sei se ele vai adicionar mais coisas de Boku no Hero E tal Mas eu queria ver mais coisas de Boku no Hero e tal E ia ser interessante Mas também tem aqui, ó A mesma coisa 100%, 75% e 25% E assim por diante Temos aqui agora Vamos pro Dragon Ball Tendo aqui as formas dos personagens Como aqui, ó Gama 2 e Gama 1 Frieza Dourado Frieza Completo Frieza Forma 2 E Frieza Forma 1 Aí temos aqui o Granola Jiren Basicamente são personagens do mangá Se você não assistiu o mangá Você não assistiu o mangá Se você não lê o mangá Você não vai estar sabendo muito Sobre isso Mas são personagens do mangá Tem o Gaz aqui, ó Gaz Temos aqui o Rito, não O Moro Muito top do Moro Aí tem aqui a nova forma do Piccolo Tem aqui a forma 2 Não, a forma 3 Forma 2 E forma 1 do Piccolo Pra vocês poderem utilizar Tem aqui a forma nova Do cabelo do Gohan Extinto Extinto Superior O modo místico E a forma base do Gohan Eu não gosto muito dessas Formas novas do Gohan, não Sendo sincero, galera Eu não sou muito fã, não Sendo sincero Aí eu tenho a nova forma aqui E tal Tem o Super Saiyajin 1 Super Saiyajin 2 O cabelo do Goku Extinto Superior Completo Super Saiyajin 1 Super Saiyajin 2 Super Saiyajin Blue Também tem aqui, galera Tem o God Tem o cabelo também Do Vegeta Pra vocês poderem Utilizarem também Aqui, ó Tem o cabelo O God Cabelo do Vegeta Normal Ego Superior Super Saiyajin 2 Super Saiyajin 1 E Blue, galera Basicamente E o Blue Evolutivo Temos também aqui O anime do Sukuna, né Que é o Jujutsu E tal Aí temos aqui Os dedos do Sukuna Eu não vou mostrar Os dedos do Sukuna Pra você Mas tem aqui, ó Tem primeiro aqui, ó A forma 1 Vai da forma 1 Até o dedo 20, galera Basicamente Tem o olho do Iri E do Iri E o Iri Tá, Dori Galera, eu tô enrolando Esse nome de... Aqui Temos aqui O modo do nosso querido Mob 100, galera Esse daqui é um modo Relacionado ao Mob 100 Aqui e tal Ó, tem aqui O Covinhas Covinha completo Covinhas Eu acho que é Covinhas Forma humana Covinhas Fúria Tem aqui O modo Que é Esse modo aqui Que eu acho que é o irmão dele Ou é o outro personagem Que também tem o mesmo poder dele E tal Eu só não gostei, galera Que ainda tá bugado as roupas Eu vou brigar com o Yugo Galera Pra ver se ele arruma Essas roupas Logo dessa Adol Ou se ele tá arrumando Pelo menos Pra próxima atualização Olha aqui, ó As roupas estão tudo bugado O Mob 100% Que é o ponto de interrogação Um pouco de alteração Ó, o Mob Eu acho que esse aqui é o Mob 100 Mob Full Power O Mob Poder Picífico O Mob aqui Modo Sério Também tem aqui O Esse é outro personagem Tem vários personagens Do Mob 100 Pra vocês Poderem utilizarem Jogarem aí E tal É bem interessante, galera Sendo sincero Tá muito bom mesmo, galera Adam tá realmente Incrível Aqui, ó E outras transformações Relacionado ao Mob 100 Aqui Pra você Poder tá utilizando Eu acho que esse daqui É o poder do irmão Esse daqui é o poder do loirinho Lá do anime É um anime bom É o mesmo criador Do One Punch Man Então vamos lá Dá uma assistida Tem dublado Tranquilamente E tal Temos aqui também, galera Agora os poderes Relacionados aos poderes De demônio Aqui, basicamente Temos aqui, ó Tem a forma de demônio 1 Forma de demônio 2 A forma de demônio com asas de demônio Basicamente A forma de demônio 3 O modo assalte E o modo rei demônio Aqui pra você utilizar Temos aqui também O modo arcanjo Do clã das deusas E tal Tem todos os arcanjos Pra você poder utilizar Uma diferença que o outro Aqui Tem também o modo fada O rei das fadas Também Que é o modo arcanjo Aqui e tal E divindade Tem um olho incompleto E os dois olhos É o modo fada 1 Modo fada 2 Fada 3 E tal Pra vocês poderem utilizar E também tem o modo fada Do king Que é essas asas azul Galera Aí temos os modos vampiro Aí já vai pro Naruto Aqui dos vampiros Vamos pro Naruto Já é direto Tem aqui o modo vampiro 1 Vampiro 2 Vampiro 3 Vampiro 4 Aí tem que Biakugan Biakugan ativo Biakugan selado Biakugan dourado Pra vocês poderem também Utilizarem e tal Temos aqui também Os oito portões Aqui pra você poder utilizar Só mostrar alguns dos portões Tem o Biakugan ativo Hininga azul Hininga dourado Hininga vermelho Vai ter também o primeiro portão Ao sétimo Sétimo aqui que é azul E o oitavo que é vermelho Do primeiro ao sexto Vai ser a mesma cor Então nem adianta mostrar Porque é basicamente a mesma cor Temos aqui os poderes Dos personagens Desse anime Incrível Que eu não lembro o nome E tal Vamos ter aqui o poder Acho que esse daqui É o poder do Hades Aí tem o Hades full power O poder do Hércules O Hércules full power O poder do Poseidon E o Poseidon full power Temos também aqui o poder dos Eu acho que é Shiva É um deus da Índia galera E o deus da Índia full power também Eu acho bem legal isso galera Eu acho que eles misturam Várias culturas diferentes Eu acho bem legal Isso do anime Que ele mistura várias culturas Tem Zeus Tem Buda Tem vários deuses diferentes Tem aqui o Zeus Que é a forma Não tem o Thor Thor full power Tem aqui também Eu acho que é o Zero full Tem aqui o Zeus Zeus full power Zeus bombado Tem aqui o Adão Aí tem aqui o Adão Com o olho despertado Com o poder dele despertado Aqui né Que é o olho O olho do senhor Basicamente Temos também aqui O Adão cego E vamos aqui Vamos continuar Tem o Adão cego E outros personagens Tem aqui o Adão cego E tal Tem aqui Esse daqui Que é o Buda E tem aqui o Buda full power Temos aqui também O Jack E o Jack full power Tem também aqui O Lubu Lubu full power Temos aqui também O Kim Sei lá como é o nome desse personagem Eu vi ele Mas eu não sei Como é que ele funciona Sendo sincero Eu não sei Como é que Que é esse personagem Qual nível de poder dele Tem essa versão full power Tem também esse daqui Que é o Raiden 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 full power Raiden Raiden E temos aqui O Sasaki Sasaki full power Também galera São todos Esses são personagens Do anime É bem top esse anime Se você não assistiu Assista Temos aqui o Ginyou Acho que Ginyou Temos aqui a sua forma Até o level 90 95 aqui e tal Pra você poder utilizar Basicamente Você vai ficar com o olho Aqui e tal 95 Tem esse daqui Que é o 95 e tal E 90 aqui E temos essa forma Aqui também dele Que é Ginyou Monark Monark Versão 2 Que eu não sei Que anime é esse Eu não sei Que anime é esse Galera Sendo sincero Eu nem conheço Esse anime Temos aqui O Diabolo O Verate Verate Verada Vedavana Sei lá Vendavalda Do Vedora Sei lá Vou parar de falar O nome desse Daqui Eu já estou Desistindo Eu já estou Aqui ó Tem essas daqui Cada um tem um olho Diferente Um mais bonito Do que o outro Aqui ó Muito top Olha que design Um mais lindo Do que o outro Eu vou parar Porque Eu fico travando Quando eu vou ler Os nomes dele Porque os nomes dele São tão estranhos Que você trava a língua Só pra falar O nome dele Mas tá Aí vai ter aqui As outras formas Do olho dele Que basicamente E tal E temos aqui Também o modo Slime Eu vou virar Eu vou virar um slime Claramente Eu não quero Ser um slime Mas tem gente Que gosta Ser um slime Pra que Ser um slime Eu não entendo Isso Mas tá Vamos voltar Aqui né Temos a ver Que esses olhos Aqui Que também É um anime Conhecido meu Mas eu não Assisti o anime Então eu não posso dizer Muito Aí eu tenho Essas formas Toque o gol Aqui Tendo aqui Várias Kagunis Diferente Pra você Poder utilizar Tendo aqui A Kagune Do Coruja Forma 1 2 E forma 3 Que essa daqui É olho de gol Forma 3 Tem aqui O olho do Kaneki Tem essa Kagune E essa Kagune Versão branca e preta Também temos essa Kagune Que é a da Touka Também tem evolução Da Kagune E da Touka Isso é bem interessante Não tem só a Kagune Dela Mas também Isso é evolução Pra você poder utilizar E tal Bem legal isso Tem aqui também A Kagune Do Kaneki E tal Pra você poder utilizar A evolução Da Toca Temos aqui Do Kaneki Forma 1 Forma 2 Forma 3 E a forma 4 Galera Muito top mesmo Além disso Tem aqui os dinheiros Da Adam Em si Tem várias armas A espada do Asta E tal Tem a espada aqui Do Tem as Kagune Feitas com a espada Várias outras Martelos do Thor Várias lanças E espadas Diferentes Pra vocês Poderem Utilizarem aqui Tem também Aqui o sistema De recompensa Pra você achar O Goku Não sei Porque só tem O Goku Coitado Do Goku Tem os Stands Que eu vou mostrar Aqui pra vocês Tem vários Stands Diferentes Pra vocês Poderem Utilizarem Vários Stands De vários personagens Aqui E tal Tem esse Stands Bem legal No anime Ele tem poder de cura Tem esse Stands Que é esquisito Até demais Tem esse Dourado Que é o mais forte De todos os Stands Tem esse daqui Que é o segundo Mais forte Temos esse daqui Que é roubado Que é roubado Também muito forte Tem esse daqui Vermelho Não sou fã Tem o Star Platinum É Toda vez Tem que clicar Star Platinum Tem esse azul Que eu acho Que é da filha Do dono Do Star Platinum Que é o Jotaro E temos esse daqui Marromzinho Que parece um roqueiro Basicamente Galera Basicamente Adon É basicamente Isso galera Mas além disso Tem vários mobs Inimigos E muito mais Galera Adon é muito Grande mesmo Galera Eu tô quase Sem voz De tanta coisa Que tem nessa Adon Eu espero Realmente Vocês tenham gostado Do vídeo Galera Adon Tá muito boa Divertido Tem bastante Coisa pra você Jogar Se divertir E muito mais E vários Animes Diferentes Espero Tenham gostado Do vídeo Galera Não esqueça De deixar o like Pra ajudar o canal Se inscreva No canal Se você não for Esquita Compartilha Esse vídeo Com todo mundo Se você curtiu Adon Gostou E tal O link Pra download Vai estar Na descrição Do vídeo É o primeiro Link Pra vocês Abaixarem E instalarem Lá Vai estar Lá No descrição Primeiro Então galera Falou E até o próximo Vídeo Tamo Junto Aí